Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura garante recursos de piso salarial para duas categorias da saúde. Pacientes com diabetes tipo 1 têm atendimentos multidisciplinares na rede municipal de saúde. Inscrições para a ocupação do ambulódromo serão encerradas amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Odelmo Leão apresentou ontem, durante uma reunião com vereadores, as medidas que serão adotadas pela Prefeitura para garantir o pagamento do piso salarial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O pagamento de dois salários mínimos é de responsabilidade da União e respeita a Emenda Constitucional 120, promulgada em maio pelo Congresso Federal. Inicialmente, para garantir o benefício, o município vai investir R$ 10 milhões de recursos próprios. O cargo de agentes de endemias será criado conforme legislação federal, com cargo horário de 40 horas semanais. Os agentes de controle de zoonoses que preferirem permanecer no cargo original receberão piso proporcional pela jornada de 30 horas semanais. O projeto será enviado à Câmara para apreciação nas sessões do mês de agosto. Com a criação do cargo, cerca de 1.100 profissionais municipais de saúde serão beneficiados. A Prefeitura oferece atendimentos multidisciplinares para pacientes com diabetes tipo 1. Mais de 1.900 pessoas com diabetes tipo 1 são atendidas atualmente pelo Centro Municipal de Atenção ao Diabetes, o CEMAD. O espaço é mantido pela Secretaria Municipal de Saúde e oferece atendimentos multidisciplinares para os pacientes terem qualidade de vida e controle da doença. No CEMAD, eles recebem atendimentos clínicos em especialidades, como fisioterapia, endocrinologia, angiologia, ortopedia e assistência social, entre outras. Um diferencial do CEMAD é o ambulatório do pé diabético, que ocorre quando a glicemia do paciente não é controlada. A doença pode provocar feridas que, se não forem tratadas, podem causar amputação de membros. Para ter acesso aos atendimentos do CEMAD, os pacientes são encaminhados pela unidade de saúde da sua área de abrangência. Amanhã é o último dia de inscrições para a ocupação de boxes no Ambulódromo Municipal. Os interessados em ocupar boxes no Ambulódromo Municipal têm até amanhã para fazer a sua inscrição. O espaço, também conhecido como Condomínio Público, está sendo construído pela Prefeitura na Praça de Assis de Assis, ao lado do Centro Municipal de Cultura, no centro. Para se inscrever, os interessados devem preencher e enviar o formulário anexo no edital, comprovante de inscrição do Cade Único, número de identificação social e cópias de CPF, RG e comprovante de endereço. As inscrições estão sendo recebidas na Diretoria de Fiscalização de Atividades Urbanas e Ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, que fica no Centro Administrativo. Serão oferecidas 118 autorizações para vendedores ambulantes, que constam na relação nominal feita pela Secretaria. O assessor da pasta, Anderson de Paula, tem mais informações sobre as inscrições. O nosso prazo iniciou dia 4 de julho e ele se encerra na sexta-feira, dia 22 de julho. Então, nós ainda estamos recebendo aquelas pessoas que foram pré-cadastradas para que tragam seus documentos, para que se inscrevam e estejam aptas a concorrer a uma das 118 vagas que serão disponibilizadas aqui no condomínio público. Nós vamos fazer todo esse levantamento após as inscrições para verificar a condição de ocupação, se atendem os pré-requisitos, para que a gente possa, ao longo do tempo, se Deus quiser o mais curto possível, estar instalando essas pessoas aqui no condomínio público para estar exercendo as suas atividades. A lista dos classificados será divulgada no Diário Oficial do Município no próximo dia 5 de agosto. Chino de notícias! Os moradores do Jardim Botânico terão uma nova praça no bairro. A obra está sendo executada pela Prefeitura, entre as ruas da Madeira, Pantanal e Campo Rupestre. O projeto de paisagismo foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, priorizando os recursos e a beleza natural da região. Receberam atenção especial à acessibilidade e o contato com a natureza. Extensas calçadas vão possibilitar o deslocamento seguro das pessoas. Quem gosta de praticar esportes terá também uma academia ao ar livre, com aparelhos para diversas modalidades. A Futel vai realizar uma seletiva de natação entre os dias 1º e 5 de agosto. A avaliação será para montar uma equipe de alto rendimento com atletas nascidos entre os anos 2006 e 2013 e que sabem nadar nos estilos borboleta, costas, peito e crown. A avaliação será feita no UTC por profissionais da Futel. A gente encerra a edição de hoje lembrando que qualquer pessoa com mais de 3 anos de idade já pode ser vacinada contra a Covid-19. Em Uberlândia, a Secretaria Municipal de Saúde não fará convocação para imunização e está aplicando as doses nas salas de vacinação de suas unidades de saúde. A disponibilidade depende das doses enviadas pelo governo federal. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Marden Rangel, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.